Hoje eu descobri que eu cresci Bom dia, boa tarde, boa noite família Boa noite família Caviaro e Dois Irmãos Boa noite família do canal Italo Pet Vlogs Primeiramente queria estar desejando a todas as mães Um feliz dia das mães A primeira coisa que a gente deve saber é que mãe é aquela que cuida É aquela que ama A questão do fator biológico Logicamente também as que tiram, as que conseguem gerir seus filhos Logicamente também serão mães Mas o mais importante mesmo é o amor e o cuidado Então parabéns a todas as mães Estou vindo aqui eu mesmo, pessoalmente No caso aí pra estar desejando Feliz dia das mães Porque sinceramente, mãe é uma coisa única Uma coisa santa Sempre vai estar no seu lado Independente de fator financeiro De doença, tristeza Ela vai estar no teu lado O mundo inteiro pode te abandonar Mas ela vai estar lá Então só queria parabenizar todas as mães aqui desse Brasil E do mundo, né? Eu não poderia vir deixar de mostrar essas fofuras aqui, gente Olha só A mamãezinha aqui E as duas filhinhas, gente E também aqui a futura mamãe, né, gente? Logo, logo ela vai ser mãe Então é a coisa mais linda, gente É a questão de ser mãe É simplesmente uma coisa única, gente Quem é mãe sabe muito bem o que eu tô falando Cada filho que a pessoa tem É uma coisa única Que vai ser pro resto da vida pra amar Então é isso aí Foi somente um vídeo rápido Que eu tava passando aqui pra Tá fazendo pra vocês E é isso aí, gente Aproveita o seu resto de fim de semana E é nóis, gente Até logo Mãe, pra ti conjugo o verbo amar